De volta com o nosso Você Bonita e hoje na cozinha junto comigo, Andréa Nóbrega. Já batemos o nosso papo saudável e hoje eu vou experimentar a sua comida, então. Vai, então vai que você gosta. Nossa, a cara da segunda esse salmão. Eu vou passar os ingredientes e mandem mais perguntinhas, tá gente? Podem mandar perguntinhas a respeito da culinária, fiquem à vontade, mas também perguntinhas pra Andréa. Então a gente vai usar um filé de salmão, você escolheu uma aposta mais altinha. Um limão siciliano. Tá aqui. Amo. Dois aspargos frescos. Está pré-cozido já. Já tá pré-cozido, tá. Azeite. Tá aqui o azeite. Pimenta do reino a gosto e você vai temperadinha com sal rosa a gosto. Você gosta assim, como você comentou do lance da dieta, que é algo que te acompanha, mas você tem preferência às vezes por alguns ingredientes, tipo um sal rosa ao invés de um marinho, coisas assim? Você tem essa orientação também? Eu gosto do sal rosa, porque o outro sal, querendo ou não, a gente fica um pouco inchada. O rosa eu acho que ele salva bem. É. E a gente põe menos, parece. E quem gosta de sal, eu fiquei sabendo que você gosta de sal. É, a Sandrinha falou. A Sandrinha adora sal. Eu falo assim, Maria Fernanda, toma aqui. Vai. Sal rosa. Sal rosa. A Sandrinha falou pra ela antes de começar. Olha, você bota a sapo que a Carol adora. Ai, a Sandrinha é demais. Muito fofa. Coisas de bastidor que a gente se divertir. Não é? Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Vamos começar? Vamos. Vamos refogar. Tá. Deixa eu já aumentar pra você um pouquinho a temperatura, que eu já deixei aquecendo. Mas eu vou deixar aqui no set, que é ótimo. Vamos lá. Na cozinha hoje com a Andrea Nossa. Eu tô achando chique. Ah, eu também tô achando muito chique. Cozinha pra ela. Não, gente. Bom demais. E esse é o que eu vou comer, tá? Não. É verdade. Tem um pronto ali pra mim, fake, coisa e tal. Não, eu vou comer o aluno. Esperar pra esquentar. Isso. Que eu vou refogar. Não, não é refogar. Eu vou selar. 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 Ah, é muito chique falar selar. Selar os assaltos. Gente, se você soubesse como eu decorei essa palavra. Lá treinou antes. Mas sabe o que eu ia te perguntar também? Fala, minha querida. Falando nisso. Quando assim, você sabe. É, eu sou muito verdadeira também. Você, pelo que eu percebi, é super, né? É. Às vezes a gente acaba tendo algumas, né? Pessoas que poderiam ser mais amigas, menos amigas. Isso. Existe. Existe. Já aconteceu, assim, com você, de gente da mídia? Gente famosa? Sim. Mas não precisa contar quem nem conta. Já aconteceu? Sim. Já. É triste isso, né? Não é legal. Mas você lida bem? É. Muito bem. Passa por cima. Muito bem. Sabe por quê? Eu sou tão bem comigo mesma. Então, nossa, eu passo por cima. Tá tudo bem. Na hora a gente, sabe, nossa, eu gostava tanto e de repente... Ah, entendi. Tipo uma decepção. É, é, é. Entendi. É. E acontece. E quando tá na mídia, que às vezes se encontra em eventos, em emissora e tudo mais, às vezes pega, né? Olha. Ah, que lindo que tá, verdinho. Aí você me fala, quando tiver no ponto, eu já pego o prato pra você, tá? É. Já. Já tá? Já. Já tá. E ela montou uma caminha mesmo de aspargos, ó. Como é que eu vou? Vou botar aqui pra... É? Porque... Não, ali na... Foi? E a coisa mais simples do mundo. Agora se eu... Muito e rápido, gente. Ah! Salzinho, salzinho. É. É. Andréia. Mas você sabe que aqui a gente sempre esquece alguma coisa? Sempre. Ai, jura? Várias vezes. Várias chefes. Fala, nossa, Carol, sal. Eu esqueci. Tá tranquila. Eu também gosto muito de aspargos. Adoro aspargos frescos. Olha lá. Quem escreveu pra gente perguntinha do público? Hoje a gente, assim, a culinária, estamos estendendo a vocês aí de casa. Sara, um beijão. Pode fazer com outros peixes? Pode. Que outro você gosta também? Agora eu vou... Vamos temperar isso. Vamos temperar o salmão. Saber o que eu vou fazer? Pra não esfriar esse, eu vou colocar aqui. Eu faço isso em casa várias vezes. Várias vezes. Gente, é porque eu estou muito nervosa. Fica tranquila. Não, fica tranquila. A gente brinca. Eu falo, não, você não quer fazer uma comida pra caramba? Ah, eu toco, né? Aí vamos... Foi, ó. Limão siciliano. Um pouquinho... De sal pra dar caramba. É porque eu não pego com a mão. Eu pego com a mão. Não tem problema. Ah, é pra aquele que é na hora. Entendi. Eu também, o moedor, né? Tá, tá ligado. Tá ligado. Flavinha, tá ligado. Aqui. Azeitezinho. Azeite. E vamos lá. O importante é que ela tem que comer, gente. O importante é que eu vou experimentar. Vai ficar pronto. Agora... Não. É. Ah, é? É isso mesmo. Vamos lá. Aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aê. Ah, isso. Salva o janeiro. A Camila se mata de rir. É a Camila, né? É a Camila. Camila, aqui a gente faz isso, menina. Você não sabe, é igual em casa. Não é assim que você faz em casa. É assim, né? É assim, né? Então, também faz isso, gente. Olha. Ó, se você quiser usar essa pra virar, pode também. Será que ela vai me convidar de novo? Vai. Tem coisa que o público em casa gosta mais de ver do que essas brincadeiras, gente. Do que essas balançadas. Bom demais. Vamos virar. Vamos virar. E selou, selou, selou. Selou. Aê. Ó, que bonitinho. Gente, você faz isso muito rápido, ó. Muito. Se você quiser deixar ele mais cru dentro, pode, tá? Porque eu adoro. Se preocupe. Se o salmou, fica bom, né? Fica, né? Que outra comida você ama? Assim, pode ser engordativa. Fica à vontade. Contar se tiver alguma coisa. Não, não, não. Eu, olha, eu gosto de um filé alto. De carne. Isso. Muito bom, muito bom. Feito de frango. Agora, o que é que eu não... Eu não como muito. É massa. Massa, né? Eu também não. Mas é gostoso, né? É. Eu gosto é do molho de tomate. Eu me perco no molho. Olha. Ó, ficou bom, hein? Olha lá. Ficou, hein? Basta. Aspargos, pota de salmão, a cara de Andréa Nóvelha. Bom demais. Posso tirar já? Pode. Então, vamos tirar sem quebrar, porque... Isso aí. É isso aí. Isso aí. Aí, ó. Ó. Gente, simples assim, ó. Vocês viram que rápido. Ela gosta... E com limãozinho. Deixei na marinã no limãozinho. Sabe o que eu ia te perguntar? Você gosta de vinhozinho? Gosto. Nesse horário a gente não pode ter filho. É, adoro vinhozinho. Mas você curte? Curto. Champanhe e tal. Champanhe e vinhozinho. Bebe socialmente. Isso, exatamente. É gostoso, né? Muito bom. Você tá lá, a gente tava brincando lá na maquiagem, a Paulinha tava lá, eu e a Paulinha, a gente fica num papo, Paulinha querida do esporte. Você viu a gente brincando? Eu vi. Ela falou que vai viajar e tal, eu falei, puxa, Paulinha, você vai pra Itália, menina, e agora? Porque ela começou a fazer uma dieta. Aí eu falei, puxa, como é difícil, às vezes, a gente tem esses períodos de férias. Você viaja muito? Eu viajo. Mas assim, na viagem, como que você faz? Eu não faço dieta. Faz nada? Nada. Nada. Você curte? Eu curto. Aí, quando eu volto, aí sim. Aí eu corro atrás do prejuízo, porque eu curto. Estou viajando? Eu vou. Vai continuar. Mãe, não sei o quê. Aí eu bebo, socialmente, eu como. Se tiver massa, amassa. É. Chocolate. Não, não. O chocolate, gente, eu só como quando eu estou ansiosa. Eu não gosto de doce. Não gosto. Não, e você sabe que é uma dica, às vezes, não tem em casa, né? Porque às vezes a gente tá na ansiedade e não tem. Eu não compro mais. É, é melhor. Não compro, não compro. Não compro mais. Porque senão você vai, sabe o que vai atacar. Eu vou. Não tem jeito. E aí, o pessoal se identifica. Vamos sentar lá. Eu vou te convidar. Você fica nessa. Vem cá. Obrigada. Eu vou servir. Opa! Pode sentar nessa primeira aqui. Eu sento aqui, ó. Sandrinha já deixou tudo arrumadinho pra gente. Ah, e assim, montar mesa, decoração, você curte? Eu curto. Você tem cara que faz isso super bem. É. Em casa, eu faço. Até eu tenho uma... A cozinheira Simone, né? Nossa, ela aprendeu tudo. É. E faz bonitinha. Ai, que legal. Não, é bacana quando a gente... Um beijo, Simone. Um beijo, Simone. Adoro conhecer. E o quanto é importante dar valor para as pessoas que nos ajudam, né? E ela me ajuda muito, muito, muito. Aí, eu ensinando. Então, assim, a minha mesa, quando eu tenho um jantar, eu escolho os pratos. Aí, eu falo, Simone, você vai pôr isso, as taças é esse. Nossa. Quando você chega, tá pronto. Prontinho. Flor, tudo. Tudo, 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 tudo. É muito fofa. Parabéns, Simone. Vamos lá, o que a gente tem pra colocar agora, Glaucia? Perguntinha. Perguntinha do público. Eu vou aqui, ó. Vê. Nubia, um beijo. Obrigada. Ah, então, ela tá perguntando se você bebe... Assim, socialmente, o que você gosta? Vinho, champanhe? Também tem mais coisa. Só. Só. O vinho e o champanhe. Só. Aí, se não tem, é uma água, um suco. Só. E tudo certo. E tudo certo. Mas tá bom, hein? Tá, né? E aí? Olha, Maravilhoso. Olha que bom. Olha o ponto, ó. Ficou... Hum, cruzinho dentro. Vou desmentar o aspargos também. Ó, tá aprovada. Ai, que bom. Crianças. Vocês chamam seus filhos de criança ainda? Crianças. 18 anos, vocês sempre crianças, né? Crianças. Mãe chegou. Crianças. Olha, vamos falar. Mamãe cozinhou bem, mandou bem, deu certo. Pode pedir pra ela fazer aspargos com o salmão, vocês vão ficar felizes. Mas ficou bom mesmo. Ficou bom. Ai, que bom. Eu fico tão feliz. Juju, você guarda, Juju? Andréia, você é muito querida. Ah, você que é. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. É, às vezes a gente acompanha as pessoas pela mídia, eu não te conhecia pessoalmente, mas... Enfim, a gente acaba ou se cruzando em algum lugar, em restaurante, já tive várias vezes e tal. E às vezes a gente não sabe, né? Essa parte da vida pessoal das pessoas e eu acho que estando na mídia as pessoas tiram conclusões. E você é uma delícia, querida, uma vibe maravilhosa, super alegre, né? Obrigada. E às vezes o papel, às vezes, que passa ou pelo programa ou por notas que saem na mídia que não é bem assim. E é, ela é uma porra maravilhosa. Mas eu sei que você tem o seu público fiel de seguidores que adora você. Eu tenho, obrigada. Uma delícia. Volta. Volto. Você me convida? Você testa outro prato? Eu vou fazer pra ela de novo. Passa, por favor. Calorias na tela, então, desse prato lindo que ela escolheu, 212 calorias. Low carb, então, que vai ao encontro da dieta que você pratica hoje. E que coincidência, também pratico. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu te dar um beijo. Deixa eu passar o seu Insta pra todo mundo. Ó, vai lá. Ah, tem um e-mail. Quer passar o e-mail? Eu não sei, é o e-mail mesmo? Tem um telefone de WhatsApp. Isso. Pra quem quiser falar diretamente, aí vai falar com a Camila, né? É, vai falar com a Camila. 941272459, 941272459. Tem um e-mail, é, dea, só dea, nobrega, arroba uol.com.br. E nas redes sociais? Pra te seguir? É, andreianobrigaoficial. Tudo junto, arroba andreianobrigaoficial. Já encontra todo o trabalho dela. Obrigada. Ó, meu amor, obrigada a você. Beijo pra vocês. Sabe o que eu vou fazer? Lá, 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 lá.